A exigência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, CRLV, de 2023, começou neste domingo, dia 1º de outubro, para automóveis com finais de placa 4, 5 e 6. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, alerta os proprietários de veículos para ficarem atentos aos prazos. Para ter acesso ao CRLV 2023, o Imposto de Propriedade de Veículo Automotor, o Seguro Obrigatório Anterior de 2021, a taxa de renovação do licenciamento anual do veículo e eventuais multas devem estar quitados. O veículo também não pode ter restrições judiciais ou administrativas que impeçam a emissão do documento. Condutores flagrados sem o documento atualizado após o prazo estabelecido são autuados por infração gravíssima, com registro de 7 pontos na carteira, remoção do veículo para o pátio credenciado e multa de R$ 293,47, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. No site transito.mg.gov.br, é possível verificar se existem pendências e também imprimir o CRLV. Para acessar o documento, basta informar a placa, o número do certificado de registro do veículo, o RENAVAN e, por fim, o CPF ou CNPJ. A impressão deve ser de boa qualidade em papel sulfite branco no formato A4, com tinta preta e em página única, possibilitando a leitura do QR Code. O serviço também está disponível no aplicativo MG Aplicativo, no portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, ou no aplicativo Carteira Digital de Trânsito.